Há duas formas de criarmos um site em WordPress. Eu vou mostrar aqui uma tabela. E temos aqui duas formas. Umas chamemos-lhe wordpress.com, é a que está do lado esquerdo, não é? E outras chamemos-lhe wordpress.org. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é que no wordpress.com nós podemos criar um site da mesma forma que criamos uma página de Facebook. Portanto, criamos online, na cloud, e ele fica totalmente alojado. Ou como criar um canal de YouTube. Portanto, fica tudo online. E faço tudo online. Tem vantagens e tem desvantagens. Wordpress.org, o que é? Eu utilizo, faço download da plataforma do wordpress.org, que é gratuito em open source. Como é o Linux, como é o LibreOffice, que é uma alternativa ao Microsoft Office. Existem no mundo muitos projetos gratuitos e abertos, portanto, open source, que podemos utilizar. O wordpress é um excelente caso, em que é o melhor gestor de conteúdos, e que ele em si é gratuito. Existe uma empresa por trás, que é a Automatic, que tem formas de ganhar dinheiro e de monetizar. Uma delas é, nomeadamente, tendo o próprio wordpress já prontinho a utilizar, em que fornece alojamento, em que podem optar por um plano de pago. Portanto, é uma das formas que eles têm, enfim, de manter a sua empresa em funcionamento. E depois tem uma comunidade por todo o mundo, que trabalha gratuitamente neste projeto de involuntariado, que é assim que funciona os open source. Portanto, a que nós vamos utilizar, é aquela que eu recomendo, na maioria dos casos também, em 80% dos casos, que é o wordpress.com. Qual é a vantagem? Como diz aqui, temos alojamento grátis e alojamento pago. Enquanto que no wordpress.org, que é aquele que nós temos que descarregar, o software, que ele é gratuito, eu tenho que ter um alojamento. Portanto, obriga-me ou a comprar um alojamento, ou então, que é o mais provável, eu já tenho um alojamento, e vou otimizá-lo, ou rentabilizá-lo, e colocando lá mais um site. Porque cabe lá mais um site. É uma razão. Depois, em relação ao subdomínio, ao domínio, aliás, no wordpress.com eu posso ter o nome, por exemplo, o que é que é um subdomínio? vascomarques.wordpress.com Vascomarques é o subdomínio. Ou seja, o wordpress.com está lá. Na versão grátis, é assim que fica. Ok? Portanto, podemos dizer que isso é uma desvantagem. Porque é grátis, não é? Naturalmente. No entanto, se eu pagar uma mensalidade, eu já tenho o domínio. Mesmo na versão que começa com o grátis. Já se for no wordpress.org, eu também posso criar um subdomínio grátis. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho o domínio vascomarques.com e posso criar o subdomínio, por exemplo, cursos.vascomarques.com e nesse subdomínio colocar lá o wordpress. E não pago nada pelo domínio e vou usar o mesmo alojamento que eu tenho se ele tiver capacidade. Depois, em relação à manutenção, este é um aspecto muito importante, que é no wordpress.com, a segurança e a manutenção de atualizações está tudo incluído. Portanto, não tem que se preocupar em questões de segurança. Enquanto que no wordpress.org tem que haver um cuidado de manutenção de atualização de plugins, de questões de segurança, de logins, etc. Isso tem que ser feito internamente. Portanto, requer competências técnicas ou, diria de uma outra forma, requer experiência. Ou seja, um utilizador iniciado é muito melhor começar com o wordpress.com. Depois, o próprio wordpress.com tem outras vantagens. Nomeadamente, já vem com alguns extra já preparados. Vem com um jetpack. O que é que é isto do jetpack? É um sistema de estatísticas, de backups e outras funções adicionais. No fundo, é um pack de funções que vem o site mais bem preparado, que se pode instalar gratuitamente no wordpress.org, mas tem que instalar. Mas pode ser instalado. Já integra com o Google Search Console, portanto, eu já posso validar para o site a aparecer nos motores de pesquisa. No wordpress.org tem que instalar um plugin para fazer isso. E outras, há outros casos em que ele já vem preparado com uma série de extras em que no wordpress.org posso colocá-los, mas tem que os instalar e configurar, mais uma vez, requer conhecimento técnico. Em relação ao custo, portanto, o wordpress.com tem a versão grátis, a versão paga, a versão grátis, a diferença é que tem funções mais limitadas e não tem domínio próprio, tem subdomínio. Em relação ao wordpress.org, a plataforma em si é grátis e ela, portanto, depois terá um custo se eu tiver que contratar um alojamento, tem um custo. Portanto, tudo que tem alojamento tem custo, isso não há como fugir. Se eu já tiver um alojamento que dá para colocar vários sites, um alojamento dedicado, por exemplo, aí eu posso rentabilizar esse alojamento colocando mais um site do wordpress.org. É um dos cenários em que eu recomendo usar o wordpress.org, quando uma empresa tem muitos sites e tem uma equipe internamente para o gerir. Nesse caso, sim. A utilização do wordpress.com é na cloud, enquanto que o .org requer uma instalação num servidor. Lá está, requisitos técnicos. Principais vantagens do wordpress.com, aquele que vamos utilizar. É mais rápido fazermos o site, é mais fácil, livre preocupações de segurança, o suporte está incluído, este é um problema muito importante, que é, se eu tiver alguma dificuldade, algum problema, alguma dificuldade, eu tenho suporte 24 horas por chat ou por e-mail. Enquanto que no wordpress.org não tenho suporte. O suporte sou eu, é a minha equipa. Ou então existem fóruns, mas sem qualquer compromisso que a própria comunidade pode ajudar. Mas, digamos, não tem ninguém que vos resolva um problema. A empresa de alojamento não é responsável por problemas do site do wordpress. Atenção a este pormenor, não dão suporte na empresa de alojamento do site do wordpress. Dão suporte ao alojamento, não à plataforma, à tecnologia que lá está. E, portanto, essa é uma das grandes vantagens. E depois, o alojamento é escalável na versão do wordpress.com. E se estivermos a falar, seja a grátis, seja a paga. Ou seja, se vocês tiverem muito tráfego, imagina, têm um milhão de visitas por mês. Se tiverem no wordpress.org, vão ter que mudar para um alojamento capaz de responder a esse tráfego. No .com, ele é automaticamente escalável e dá resposta às visitas. Portanto, livre de preocupações mais uma vez. Resumindo, eu posso colocar temas e plugins no wordpress.com, mas na versão paga. Ok? Portanto, tem total liberdade no plano business, que é o plano pago, um dos planos pagos, em que depois posso estender funcionalidades, como instalar apps no telefone. Existem apps grátis e pagas, não é? e eu posso instalar. Se for no grátis, estou mais limitado na escolha de plugins e de temas. Já no wordpress.org, tem sempre total liberdade de plugins e de temas, podem instalar o que quiser, mais uma vez, grátis e pagos. Como as apps num telefone, pode ser mais ou menos assim. Portanto, esta é a principal diferença. Nós vamos usar a .com, que nos permite, já agora, a qualquer momento, se quiserem migrar, pode-se migrar para alojamento próprio, ou chamemos-lhe wordpress.org. O que é que isto significa? Aliás, isto pode-se migrar tanto de um como para o outro, do wordpress.com para o .org e vice-versa. Em que cenários é que isto fará sentido? Ok, muito bem. Vou criar o site agora no wordpress.com, mais fácil. Vou para a versão grátis. Entretanto, esse blog, esse site, começou a ter muitas visitas. Comprei um domínio, foi um plano pago e, entretanto, eu agora tenho muitos sites na minha empresa e eu tenho um alojamento dedicado, que isso normalmente tem um custo considerável, não é? Mas tenho um alojamento dedicado e, portanto, vou mover o site para esse meu alojamento. Posso fazê-lo. O que eu quero dizer com isto é que há-se total liberdade. Nunca ficam reféns em nenhuma das opções que vocês tomam. Têm sempre total liberdade. Aqui é mesmo de escolher a opção mais adequada às necessidades. deolenza. É.